Os russos votam neste domingo em eleições legislativas. A vitória do partido pró-Kremlin é aguardada após uma campanha eleitoral sem emoção e apesar da recessão econômica vivida pelo país. No total, mais de 110 milhões de russos estão convocados a votar. Muitos consideram que estas eleições são absolutamente previsíveis. A votação acontece em um momento de profunda crise econômica na Rússia provocada pela queda dos preços do petróleo e pelas sanções ocidentais após o conflito com a Ucrânia. Este é o período de recessão mais longo desde a chegada de Vladimir Putin ao poder em 1999. O chefe de Estado tem uma popularidade próxima a 80% após a anexação da Península da Crimeia e seu partido, o Rússia Unida, que controla o parlamento, é favorito. Uma vitória nas legislativas seria o passo anterior a um possível quarto mandato de Putin nas eleições presidenciais de 2018. Diferentemente da votação de 2011, o Kremlin parece querer dar mais transparência ao processo eleitoral. Na ocasião, muitos protestos denunciavam eleições que consideravam fraudulentas.